Hoje é o dia do Nacional do Livro Infantil, oportunidade de mostrar às crianças os benefícios oferecidos pela leitura. Um hábito que precisa ser incentivado e que pode representar um ganho na qualidade da educação no país. Cada vez que a caixa do Clube da Leitura é aberta, um novo mundo é descoberto. Ele queria ter certeza que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto? Eu te amo, disse ele. A literatura infantil surgiu na Idade Moderna, quando a criança passou a ser vista como um ser diferente do adulto. A partir daí, um novo modelo familiar foi iniciado pela burguesia. E aí, as histórias passaram a ser direcionadas ao público mirim e elas ganharam espaço. Vista como instrumento educativo, é quase impossível não recorrer a ela na hora de ensinar a criançada. Para comemorar o dia do Livro Infantil, esta escola aqui organizou várias oficinas. A gente apresenta museu e exposições de assuntos interessantes. No caso de hoje, são as tecnologias atuais e as tecnologias, entre aspas, antigas. No desfile de frases, o poder da leitura. No jornal falado, um pouco da vida do escritor e cartunista Maurício de Souza. Maurício de Souza nasceu em 27 de outubro de 1935, numa pequena cidade do estado de São Paulo, chamado Santa Isabel. O museu itinerante exibe dispositivos de comunicação de várias décadas. Entre as relíquias, um gibi de mais de 30 anos. O título do museu é No Tempo dos Meus Pais. Então a gente vai contar causos, histórias, contextualizando com os objetos. A gente incentiva a literatura, inclusive nos gibis. Esse aqui é uma revistinha dos Transformers, que é algo novo para essa meninada de hoje em dia. Só que esse aqui é o exemplar número 1, de 1985. E em meio a tantas formas de desbravar o mundo da literatura, aprender é natural. Na leitura, quando a gente fala muito, a gente desenvolve a nossa fala e a gente pode gravar as coisas para o resto da vida. A gente pode entrar, sentir que a gente está dentro do livro. E isso é muito legal.